Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a YouYu. No vídeo de hoje eu vou fazer um react, um vídeo antigo de 8 anos atrás. Um vídeo sobre tag. Lembra, no passado no YouTube tinha muito isso de tag, meus filmes favoritos. A tag aqui era tag me conhecendo melhor. Aí eu lembro que a galera pegava de youtubers e não sei o que, não sei o que. Eu fiz uma tag. Bia, não? Passa tag me conhecendo melhor e a gente vai reagir a ela e ver se eu ainda me conheço. Não. Se eu sou a mesma de 8 anos atrás ou se eu conheço, tipo, essa YouYu de 8 anos atrás. A gente vai reagir com a capa que eu já achei bem engraçada. Com a minha carinha assim, ó. Vamos dar play nesse vídeo aqui. Meu Deus. Gente, a Titi! Olha, meu Deus, ela tava muito peluda. Ela tava muito novinha aqui. Ó, se hoje eu tenho 16 anos e esse vídeo é 8 anos atrás, eu tinha 8 anos. E a Titi tinha, não sei, um e pouco. Ela tinha um ano. Caramba, a Titi. Um bebezinho. Olha ali a boneca. A minha mulher. Que era a minha American Girl Riponga. Que tinha um cabelo gigantesco, loiro. Deixa eu ver como é que a Titi tá hoje em dia. Aquela era um bebezinho. Um bebezinho com um pelo enorme. Olha só quem eu peguei aqui. A Titi assim. Gente, olha só. Ela não tá mais com aquele pelo enorme. Ela tá com essa roupinha aqui da Hello Kitty, ó. A Titi bota. A gente é jovem, todos cabelados. Ai, depois a gente fica velhinho, velhinho e comportado, né? Nós crescemos juntinhas. Nós éramos piquetuchos. Eu tinha 8 anos. A Titi tinha 1 aninho. Agora eu tenho 16 anos. E a Titi tem 9 aninhos. Não sei se eu tinha já o José ou não. Não. Não sei. Acho que não. Cadê o José Aldo? Aqui o Josézinho, ó. Josézinho não existia ainda. José Aldo. 7 anos. Um chuaua. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. Meus bebezinhos, gente. Olha só que fofinho. A minha chitsu. E o meu chuauazinho. Todo mundo que vê eles fala, nossa, como eles são pequenininhos. Mas chega, esse vídeo não é deles. Não é sobre vocês. Podem ir embora do meu quarto. A Julie. Ela tá aqui, mas acabou que ao longo desses 8 anos, acabou que eu dei a minha Julie. Coleção de American Girls, ela não tá mais tão grande. Mas eu, obviamente, vou guardar a Coraline. Olha só ela aqui. A gente não é mais tão igualzinha porque eu não tenho mais franjinha. Velhos tempos do canal, hein? Mas ela ainda existe, gente. Eu abro que eu vou guardar ela por muito tempo. Ainda tenho muito carinho. Ela fica ali. Às vezes eu fico com medo dela porque ela fica sentada assim, me olhando dormir. Né? Tipo... Boa noite, Yuyu. Você nunca mais brincou comigo. Eu super feliz. Oi, meninas. Hoje eu vou responder pra vocês uma série que se... Eu amo a música, né? Eram sempre as mesmas músicas do canal. A outra... Que era... Ai, eram sempre as mesmas musiquinhas. Eu usava roupas da Lilica, a Repelica. Eu amava as roupas da Lilica, a Repelica. A maioria dos meus vídeos eu estou vestida de Lilica, a Repelica. A maioria. Aliás, tem uma geração que usou muito na infância Lilica, né? Chama... Me conhecendo melhor da Júlia Silva. Um beijo, Júlia Silva. Mãe, pode começar. Mãe, pode começar. Porque a minha mãe, ela sempre gravava os meus vídeos, né? Tá, pede uma das perguntas. Você se considera uma criança do dia ou da noite? Eu acho que eu vou falar que eu era do dia. Que eu sempre gostei de acordar cedo. Nunca fui de dormir tarde, né? Eu só vou dormir tarde hoje em dia que eu sou adolescente, né? Que é meio que normal ir dormir tarde. Mas até hoje. Ó, não, vamos ver o que eu falei. De dia. De dia? Eu sempre acordo cedo quando a Nádia é de escola. Eu sempre acordo cedo quando a Nádia é de escola. O dia é muito sotaque. Também estudo de manhã. Próxima mãe. Próxima mãe. Não, realmente. Eu acho que até hoje eu ainda gosto de fazer coisas de dia. Eu não gosto de fazer coisa à tarde. Coisa à noite. Gosto de fazer coisa de manhã. Amo fazer coisa de manhã. Agora de tarde. Eu fico com muito sono. Com muita preguiça. E próxima mãe. Qual a próxima pergunta? Bom, então nisso eu não mudei quase nada, né? Você coleciona alguma coisa? Eu coleciono muita coisa da American Girl. Também efeitos de cabelo. É, assim, coisas da American Girl. Eu ainda tenho algumas coisas, mas a minha grande coleção, muita coisa eu não tenho mais, então tem bem pouca. Coisas de cabelo. Eu acho que eu também não tenho mais muito, então eu não posso dizer que é uma coleção hoje em dia. E tiara. Próxima mãe. Eu não tô entendendo. Eu esqueci de falar o que eu mais gostava de colecionar, que eu falava pra todo mundo. Moeda. Galera, eu amava colecionar moeda de um real. Eu amava muito, juro. Assim, hoje em dia eu não coleciono mais. Vou trazer a moeda de um real pra mim, porque eu gostava de colecionar. Hoje em dia eu não tenho mais muita moeda. O que eu coleciono hoje? Tão de... Portão de embarque do aeroporto. Se eu colecionar esse, na real, agora. Nessa latinha aqui do Língua de Gato. Ó, aí eu tenho aqui alguns cartões de embarque que eu guardo aqui. Eu também coleciono muita coisa de Star Wars. Muita coisa de cavalo. Eu também não falei aqui. Mas, gente, eu sempre tive muito cavalo. Assim, não cavalo animal vivo. Mas muito bichinho, muita... Muito boneco, muito brinquedo de cavalo. Acessório, roupa. Eu sempre tive tudo de cavalo. Eu tinha, tipo, mais de 10 bichos de pelúcia de cavalo. Então, assim, até hoje eu tenho coisa de cavalo. Tipo, eu tenho uma parte do meu quarto que eu guardo um monte de troféus de equitação, né? Coisa de cavalo. Guardo alguns brinquedos. Algumas coisas mini... Algumas miniaturas de cavalo. E eu também coleciono muita coisa de Star Wars. Então, eu tenho a cabeça do Darth Vader. A cabeça do C3PO. Eu tenho um sabre de luz. Eu tenho vários bonecos de pelúcia de Star Wars. De vários personagens, de vários. Tenho Lego. Então, eu tenho muita coisa que eu coleciono. A cabeça do Totoro. Já mostrei pra vocês. Então, eu tenho uma pedra do Totoro. Caraca. Galos, desenhos e principalmente a série. Tipo, Brilhante Vitória. Eu tenho o meu estojo, que eu já mostrei pra vocês no material escolar. Ai, Carly. Tenho um monte de camiseta. Eu gostava. Nossa, eu tô até cansativa. E agora eu ainda um branco do que eu mais passava, mas eu gostava muito. Muita coleção. Próxima branca. Qual o seu programa de TV favorito? Disney Channel e Burt. É verdade. Eu amava Disney Channel. Quem gostava de ver no Disney Channel? Quando passava filme e os desenhos do Disney Channel eram muito legais. Mas eu não falei aqui que eu amava também assistir a Nickelodeon. Era muito legal os desenhos e principalmente as séries. Tipo, Brilhante Vitória. É, que tinha também. Ai, Carly. São branco do que eu mais passava, mas eu gostava muito. O Bud, eu amava assistir o Bud. Eu tinha uma camiseta do Bud, Valastro, autografada. Pra quem não sabe, é esse cara aqui que tinha um programa no Discover. Era no Discover, Home Health ou era no Chelsea? Era algum desses dois canals fechados. Que era só da confeitaria dele. Ele fazia muito sucesso. Olha só o que eu achei. Que eu falei, eu amava muito esse programa de TV do Cake Boss. Quando o Bud veio pro Brasil, eu consegui encontrar ele. E eu comprei o livro dele de receita. Nunca fiz uma receita desse livro. Mas eu tenho a assinatura do Bud, Valastro. Bud, Valastro. To you, you. É mesmo, é? Cupcakes. Caramba, é de Canole. Enfim. Ele foi muito legal comigo. Ele era muito gentil. E eu acho que, assim, porque eu era pequenininha, né? Criança. Ele foi muito fofinho comigo. Eu lembro disso. Eu era realmente muito fã do Bud. Agora, hoje em dia, o que seria o meu canal de TV favorito? Hoje em dia, a gente não assiste muito mais canal de TV, né? Mas, assim, tipo... Ah, não. É programa de TV, né? Tipo, eu amo... Minha série favorita é PLL e Gossip Girl. E, tipo, isso, né? Não, elas passavam na TV, não é? Passavam na TV antigamente. Então, acho que conta. O que você pensa antes de dormir? Em... Em qual novo vídeo eu vou ter que fazer? Não, vendo isso aqui, até parece que eu era compromissada com o canal, gente. Eu não ligava. Era, tipo, assim... Ah, eu quero gravar vídeo. Vou gravar. Então, por isso que os vídeos eram, tipo, um a cada dois meses, sabe? É porque eu não pensava muito nos vídeos, né? Era, tipo... Muitas das vezes, era a minha mãe que dava ideia de vídeo. Então, assim... Isso aqui é muito fake, galera. Não acreditem. Então, o que eu penso antes de dormir, né? Eu. O que eu penso antes de dormir? Eu oro por coisas boas, assim... E mimo. Não mudou. Não mudou. Minhas coisas favoritas continuam sendo roxo, rosa e azul. Às vezes eu só gosto de azul, às vezes eu só gosto de rosa, às vezes eu só gosto de roxo. Às vezes eu não gosto de uma dessas três, pelo longo do caminho. Mas, hoje em dia, eu acho que tá certo. Ainda continua sendo roxo, rosa e azul. Você é viciada em algum videogame ou jogo? Eu sou não viciada, mas eu jogo muito Minecraft. Isso é verdade. Eu jogava muito Minecraft. Eu amava ver vídeos tipo do Jazz Ghost. Sabe? Não sei se vocês conhecem. Que ele fazia, na época, vídeos de Minecraft. Ele construía umas casas muito lindas, fazia tutorial e eu seguia os tutoriais dele. E eu passava horas fazendo aquelas casas. Eu achava o máximo. Eu nunca fui viciada em jogo nenhum. Hoje em dia, eu não jogo nada. Às vezes eu ainda jogo Minecraft, tipo, uma vez por ano, que bate aquela vontade interior. E Roblox também. É que nessa época eu ainda não jogava Roblox. Você tem algum hábito ruim? Reclama. Gente! Eu rio! Tá. Vamos lá. Reclamar. Eu acho que eu melhorei muito. Eu não reclamo mais. Eu sou muito grata a tudo. Óbvio que às vezes a gente ainda é chata. Às vezes fica reclamona. Mas esse meu hábito ruim eu consegui melhorar. Você tem irmão, irmão? Não. Sou filha única. Continuo sendo filha única. Você tem alguma tatua piercing? Imagina! Nem pensar. Nem nos meus sonhos eu gostaria de ter isso. Eu... Ai, não. Que coisa horrorosa. Caramba! Não sei. Eu não lembrava que eu não gostava de tatuagem de piercing. Assim... Piercing eu não teria. Mas tatuagem eu super teria hoje em dia. E... Não sei. Na minha cabeça eu também teria quando eu era criança. Não sei por que eu falei isso. Sei lá. Mas sim. Eu super teria uma tatuagem. Não seria fechada de tatuagens. Mas seria. Com certeza. Próxima, mãe. Qual sua flor favorita? Abélia. Mano, o que que é abélia? Eu falei que abélia. Mano, o que que é uma abélia? Eu não sei. Só se eu esqueci, assim. Vou colocar aqui uma foto de uma abélia, né? Depois na edição vou pesquisar o que que é. Hoje em dia a minha flor favorita é... Margarida. Eu gosto de margarida. Tulipa branca. Então são as margaridas e as tulipas brancas. As minhas favoritas hoje em dia. Não essa tal de... Amélia. Gente, desculpa. Mas como é mesmo? Camélia. Camélia. Por causa da chanela. Olha. Camélia são muito bonitas mesmo. Mas hoje em dia não é mais uma das minhas favoritas. O que você já quis ser quando crescer? Veterinária de cavalos e confeiteiro. O que você... Ai, que bonitinho. Eu não lembrava que eu queria ser confeiteira. Com certeza é por causa do boi de balastro, né? Mas eu... Nossa, eu nunca fiz nem nada daqui. Bonitinho eu queria ser confeiteira. Eu acho que é porque também eu amava brincar de massinha. Então o que eu fazia? Eu assistia o programa do Bundy. Achava bonitos os bolos. E aí tentava refazer com massinha. Ficava legal. Nossa. Eu queria ser confeiteira. E veterinária de cavalos. Que realmente era o meu maior sonho. Talvez. Aqui. Veterinária de cavalos era o topo. E confeiteira era tipo... Um rapicinho. Mas veterinária de cavalos. Porque eu amo muito cavalo. Muito cavalo. Falei o que eu quero ser quando crescer hoje em dia. Hoje em dia eu quero ser... Influente. Não, obrigada. Eu quero ser blogueira. Não, gente. Eu... Veterinária. O que que aconteceu? Gente, eu simplesmente descobri como é a vida de um veterinário. E eu não queria ser veterinária de bichinho de pet. Eu queria ser de bicho grande. Então eu queria tratar de cavalo. Eu queria tratar de elefante. De girafas. De bichos de espécies... De grande porte, assim. Né? Tipo de vaca. De boi também. Só que aí eu vi... O que que veterinário tem que fazer pra examinar, por exemplo. Bom, gente. Enfim. Eu descobri que tem várias coisas que eu não faria. Se eu fosse veterinária. Que eu acho meio nojinho. Mas eu seria muito médica. Então... Eu migrei. Eu migrei. Mas continua da saúde, né? O que você guarda embaixo da cama? Nada. Porque... Poeira. Embaixo da minha cama eu tenho uma... Quando puxa. Continua sendo a mesma caminha. Você era organizada ou pra você? Organizada. Nossa, eu era muito organizada. Mas assim, eu era organizada... Num nível quase doente. Porque... Se as coisas não estavam do jeito que eu gostava... E do jeito que eu deixava... Eu ficava muito brava. Eu ficava muito brava. Tipo... Como assim? Isso aqui nunca foi aqui. Agora tá ali. Eu ficava muito brava. Tinha que ser as coisas... Tipo... Tinha que ser organizadas... Ao extremo. E tinha que ser do jeito que eu queria. E do jeito que eu deixei. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou... Eu sou organizada. Mas assim... Se a Yudi anteriormente... Visse eu hoje... Ia falar que eu era... Que eu sou muito bagunceira. Mas eu não sou bagunceira. Entendeu? Eu só não sou... Daquele jeito que eu era. Entenderam? Porque quando a minha mãe tira uma coisa do lugar... Ela ficou muito brava. É... Eu ficava... Eu ficava brava mesmo. Realmente. Eu lembro que teve um dia... Que eu tinha um coiso... Que eu guardava DVD. E os meus DVDs da Barbie... Eles eram na ordem. Que eu gostava. E eles ficavam no lugar que eu gostava. E tinha os DVDs da Barbie... E tinha os DVDs das princesas. Um belo dia... A minha mãe foi... Provavelmente limpar. E ela trocou a ordem. E ficou os das princesas. E os da Barbie. Eu lembro que eu chorei. Eu chorei de raiva. Nossa... Coitada da minha mãe. Gente... Eu chorei de raiva. Só porque... Tava em outro lugar. Vocês tem noção? Mas eu melhorei. Melhorei muito. Se eu pudesse viver em algum lugar do mundo... Qual seria? Nova York. Ai, que bonitinho. Eu falei, Nova York. Legal. Hoje em dia eu moraria em qual lugar? Poderia ser Nova York. Mas eu não sei. Não sei. Mas eu acho que hoje... Eu gostaria mais de morar... Tipo, no Japão. Porque tem aqueles... Prédios grandes. Tem a loja da American Girl. Gente... Eu queria morar em Nova York porque tinha a loja da American Girl. Ainda existe a loja da American Girl? Ou ela, tipo, fechou? Ela faliu. Não sei. Porque eu acho que ela não é mais tão hypada quanto era na época, né? Mas olha o que eu queria morar em Nova York porque tinha a prédio grande. E porque tinha a loja da American Girl. Na minha cabeça eu ia comprar a American Girl o tempo todo, né? Tem a confeitaria do Bud. Tá, tá. Tem, tem. Tem muita coisa. Eu acho muito legal. Qual o seu filme? Valente. Quem? Tem muita coisa. Eu acho muito legal lá. Qual o seu filme favorito? Valente. Ah, eu amo a Valente. Ela é minha... A Valente não, né? A Merida. Ela é a minha princesa favorita. Ela, a Mulan e a Pocahontas. E Rapunzel. Mas... O meu filme favorito hoje em dia é a... Faust Gump. Eu amo Faust Gump. Eu adoro esses filmes que são gigantes. E que contam a vida do personagem inteiro, sabe? Tipo, várias historiezinhas. Dentro de um filme. E no final você fala, nossa, quanta coisa que aconteceu nesse filme. Eu amo ver filme assim. Eu termino e falo, caramba. Aconteceu muita coisa. E eu também gosto muito... De Clube da Luta. Também muito legal. O plot é muito bom. E recomendo muito esses dois filmes. Faust Gump. E Clube da Luta. Qual a atriz que dizem que você se parece? Como é mesmo o nome dela? Dani Suzuki? Hoje em dia falam que eu pareço a Dani Suzuki. Japonesa. Como é mesmo, mãe? Daniel Suzuki. Daniel Suzuki. Diga alguma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Quando eu faço vídeos, eu fico nervosa. Eu te desconto. Ficava mesmo, porque assim, era uma brincadeira pra mim. Mas... Hoje em dia eu não ligo. De gravar vídeo, tipo... Gente, eu tô falando com o celular. Eu sei que eu estou falando com pessoas, mas na minha cabeça agora, eu tô falando com o celular. Eu estou falando com o celular. Qual a última mensagem do seu celular? Deixa eu ver o celular. O meu pocket! Gente, era o meu primeiro celular da vida. Foi o meu celular da LG. Da Frozen. Tinha, literalmente, a Ana e a Elsa e o inscrito Frozen no celular. Era o celular da LG branco nesse aqui. Caramba! Eu nem mexia nele direito. Era mais pra eu poder conversar com os meus pais quando eu não estava com eles. Né? Eu nem usava direito. Eu nem sabia, porque ele era de botão, sabe? Ele tinha botão. Mas na época era mais normal, né? Hoje em dia é bizarro, né? O meu celular é de botão. É da minha mãe mandando uma foto. Eu e a minha cachorrinha, Tiffany. Não, não. Ele não tinha botão. Nossa, olha como era a qualidade disso, gente. Gente, o celular dessa grossura não quebrava. Não sei se eu ainda tenho ele hoje. Espero que vocês tenham gostado de mim com ele assim um pouquinho. Eu estava um pouco desanimada. Espero que vocês tenham gostado de mim com ele assim um pouquinho. E a gente tinha que ir toda amassada, assim ó, pedindo socorro. E essa é a minha cachorrinha muito bonitinha aqui no meu dela, Tiffany. Eu amo ela. E essa é a minha cachorrinha muito bonitinha aqui no meu dela, Tiffany. Eu amo ela. Ela é o animal que eu brinco, que me diverto, Tiffany. Ai, que bonitinho. Ai, a titia assim, ó, toda bonita. Ai, ela era muito neném aqui, ó. A cachorrinha aqui, eu amo. Companheira, essa é a minha cachorrinha para sempre, sempre. E é isso, meninas. Espero muito que vocês... Ai, eu vou assim, espero que a gente fique juntos para... ...e me mandem ideias para fazer mais vídeos. É isso, tchau, beijo. Tchau, beijo. Aí depois aparece a foto minha, assim. Mais um beijo. Acabou, acabou o vídeo. Nossa, eu amei assistir. Assim, eu mudei muito? Comenta aí embaixo nos comentários se eu mudei muito. Deem um like nesse vídeo, porque foi muito divertido de fazer, assim. E eu quero fazer mais vídeos reagindo. Porque eu tenho muito vídeo legal aqui para poder reagir. Por exemplo, eu no Raul Gil cantando. Tenho meu primeiro vídeo do canal também para reagir. Tem vídeo... Galera, tem muito vídeo para reagir aqui. Então, se inscreve no canal. Deixa seu curtir. E... Peraí, deixa eu pegar a Tia para terminar o vídeo igual aquele lá. Aí lá eu falo assim, né? A gente vai ficar juntos para sempre. A gente vai ficar juntos para sempre. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E me mandem ideias para fazer mais vídeos. É isso. Tchau, beijo. E é isso. Tchau. E um beijo. Mua! 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 Mua!